Como é que é meus putos do aço? Vamos lá novamente à AWS, tenho com o nosso amigo Nelsinho. Se vocês viram o último vídeo, viram que a gente demorou muito tempo com a suspensão e já não conseguimos montar o coletor. Até calhou bem, porque depois eu ia sair de lá, só ia-vos dar o feedback da suspensão quando fosse fazer outro vídeo do CRX e poderia demorar muito tempo. Assim, como estou a caminho novamente da AWS, já andei com o CRX. Há alguns dias já vos consigo dar o feedback das saches com as molas e-back pro kit. Posso-vos dizer uma coisa, sinceramente ficou mais baixo do que eu estava à espera. Eu esperava que ele ficasse um nadinha mais alto e até queria que ele ficasse um nadinha mais alto. Não pelo conforto, mas pelo às vezes o descuido de bater com o lipo. Agora o lipo está muito baixinho, pode bater, etc. E eu às vezes sou um bocado despassarado com as lombas, é a baby, é tudo aí. Mas, em termos de conforto, condução, malta, está simplesmente espetacular. Não está nada rijo, não está nada rijo, nem está nada mole. Está mesmo aquela suspensãozinha para a gente ter no carro, para curtir e para andar no dia-a-dia, está mesmo perfeito. Eu já tinha achado isso no pack que meti no Toledo, o que me voa a fazer novamente o pack aqui para o CRX. Mas digo-vos, a andar aqui nos buracos, estou forçadamente a passar por estrada merdosa. O carro vai muito estável, não vai a saltitar, como a outra suspensão. A outra suspensão também estava toda arrebentada, ok? Mas o carro era muito saltitão e mesmo na condição desportiva o carro não estava nada fixe. Com este, olha, há aqui uma série de buracos, mais uma sériezinha, aliás, isto é só buraco. Nada, o carro está espetacular, nada desconfortável, curva bacana, ainda não abusei assim, nada, ainda por uma linha, mas o carro está muito fixe, está muito, pá, vira rápido, não adorna, está muito fixe. Posso-vos dizer que, até à data, estou super satisfeito com este pack, mais uma vez. Sash com molas e-back para o kit. Agora, estamos a ir até com o Nelsinho, vamos montar o coletor do íntegra, vamos ver a montagem, depois vamos ver o roncozinho, como é que ele fica. Vai, fiquem por aí, vamos lá mais uma vez, vamos lá ver se eu não me engano agora, outra vez no caminho, acho que agora está decorado. Bora lá, até com o Nelson, AWS, montar a admissão do íntegra com a borboleta, coletor, tudo. Bora! Bem, malta, vamos aqui de volta, aqui no amigo Nelsinho, da outra vez não conseguimos, vamos ao round 2 de montar o coletor. Já cheguei a algum bocadinho, já está o coletor, já está mais chiquinho, já conseguimos ter aqui a unhaca. Já não queimamos. Já nem caracola as unhas. Olha, vamos lá montar o coletorzito. Bora! O que é que temos a fazer aqui de início? Vamos tirar aí a barra, tudo da admissão, começar a tirar tubos e fios. É, tubos. E pronto, pá. E depois precisas de muito material deste ainda para montar naquele, não é? Sim, sim. Um sensor, suportes, parafusos. Pois, para montar naquele. E umas coisitas que temos que fazer. Então o primeiro passo vai ser desmontar este, certo? Exato. Então vamos lá. Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Ora, já temos o coletor fora. Temos a junta, a junta sobreviveu. Não temos de trocar a junta. Não se aguentou. Agora aqui, grandes diferenças. No tamanho nota-se logo, olha lá. Olha a cabecinha deste para o cabecudo deste. Nota-se bastante, não? E agora, o que é que vais trocar aqui de um para o outro? Então agora temos que... Para a malta, saber, mais ou menos. Temos que montar este... Válvula de Runtime. A furação é diferente. Temos que montar esta. A tua não trazia... A do Integra não trazia o TPS. Que é... Que é igual? É, isso é igual. Mas dá? Ok, fixe. Isso é tudo igual. Este sensor, temperatura de admissão, também temos de trocar. Vamos ter que trocar um perno, falta daqui um perno. Aqui estas borrachinhas para os dejetores. E aqui esta tubagem também. Também. Ok. Mas basicamente é só isso. E depois montar. E depois montar. Vamos trocar isto. Bora. E siga para dentro. In a case. The rest of your time. With you. In a case. 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 Olha aí, mais um serviço. Agora já podemos dar aqui um bafinho. Já está feito aqui o coletorzinho, olha lá. Da origem. Era de uma velhinha. Aqui tudo originalzinho. Ainda devamos aqui um toque extra no distribuidor. Sim, estava a perder um bocadinho de óleo pelo o-ring. Um bom o-ringzinho novo. E aquelas falhas que tinhas de contra-rotações, muito provavelmente haviam de ser dos terminais estarem soltos. Se não for, olha, troca-se do distribuidor. Já está experimentando, mas tenho quase certeza que ficou resolvido, porque aquele terminal realmente estava muito solto. Então pronto, coletor montado. Distribuidor com o toquezinho. Está feito mais uma intervenção aqui na AWS. Demora. Na rua antes do cartáculo. Fica em meio, um grande abraço. Olha, choca-se. Está feito. E pronto, malta. Já está mais um serviço impecável aqui da AWS. O nosso amigo Nelsinho. Já vamos aqui com um bafão de íntegra. Está bem, está. He, he. Está bem. Já tinha saudades de um bom ronco do meu B16. Bem, coletorzinho de admissão impecável. O contrarretações já ficou a marcar impecável. E efetivamente o Nelson tinha razão. Era ali no interior do distribuidor. Tinha ali umas coisas a querer soltar. É da idade. Estão ficáveis. O Nelson ajeitou aquilo. Ficou impecável. O contrarretações. Já marca aqui. Impecável. Está top. Bem, malta. Na descrição vai estar a rede social do amigo Nelson. Subscrevam, partilhem. O homem trabalha muito bem. Está aqui na zona do cartódromo de Palmela. Se precisarem, é só virem cá. Digam que veem do ior. Que o homem é mesmo à maneira. Fiquem bem mais uma vez. Um grande abraço. Um grande abraço.